E nós vamos direto agora no Bom Dia, Meio Norte, com o nosso querido Kilsson Jones ao Parque Universitário, na Zona Leste de Teresina, onde o Draco, o delegado Charles Pessoa estava aqui há pouco, e inicia o processo de retirada de pichações. É isso, Kilsson? Olá, bom dia, Renato. Bom dia para você em todo o Brasil, acompanhando o Bom Dia, Meio Norte. Falamos ao vivo, direto do Parque Universitário, Zona Leste de Teresina, onde, nesse momento, a Polícia Civil, através do Draco, realiza uma intervenção que chamamos, que a Polícia Civil chama de uma ação social, nada mais é do que uma intervenção social. Haja vista que tivemos uma operação aqui nessa região, onde resultou na prisão de 15 indivíduos, de acordo com as informações da Polícia Civil, seriam indivíduos faccionados. Agora, a Polícia retorna para o mesmo local, para poder, dentro dessa ação, apagar pichações que fazem alusão a uma determinada facção criminosa. Nesse momento, a Polícia Civil, através do Draco, faz esse acompanhamento, onde profissionais estão aqui apagando essas pichações. E o que mais chama a atenção, Renato, na verdade, é que esse muro pertence à Universidade Federal do Piauí. Veja bem, a Universidade Federal do Piauí, o muro, estava aqui com essas pichações, marcando determinado território. Portanto, nesse momento, a gente vê um trânsito intenso, mas que a gente vê também a Polícia Civil fazendo esse tipo de intervenção social. Social. Delegado Charles Pessoa, agora há pouco o senhor estava no estúdio. O que o senhor chama de uma ação social nada mais é do que uma intervenção social. Pois é, Kielso, Renato, todos os telespectadores da Rede Meio Norte, hoje a gente retornou aqui para o Parque Universitário. E essa ação de hoje, Kielso, ela faz parte desse processo de combate às facções criminosas, onde deflagramos a operação. Essa área já vinha sendo monitorada pelo DRACO, a operação com participação de todo o sistema de segurança público do Estado do Piauí. São ações do DRACO, na verdade, são ações da segurança pública. E dentro desse nosso planejamento, nós temos, por exemplo, remover todas as pichações. Iniciamos aqui nesse ponto, que é um ponto simbólico, que é o muro da Universidade Federal. E esse muro não é para ter pichações de facções criminosas, é que pertence aos alunos, à sociedade, ao ambiente acadêmico. Quando a gente concluir essa ação aqui, nós vamos especificamente para dentro do Parque Universitário. Continuaremos com esse processo de monitoramento. Isso faz parte do nosso planejamento, o monitoramento das áreas e também dos criminosos. Amanhã, por exemplo, nós estaremos aqui nesse mesmo ambiente, com essas ações sociais, que é distribuindo brinquedos para as crianças. E essa ação está acontecendo justamente em razão do envolvimento de muitas pessoas. iniciativa privada, exemplo dos postos HD, né, Protecar Brasil, G3, próprio Renato, que está articulando uma ação que envolve todo o sistema de segurança pública do Estado do Piauí, Polícia Civil, FEIS, Polícia Militar, participação do próprio Secretário de Segurança Pública. E o objetivo é trazer ações sociais. Então, amanhã é um dia muito importante para a criança, né, dia das crianças. E a gente vai levar esse momento de felicidade, entregando esses brinquedos justamente nas áreas e para as crianças das regiões onde o Draco já deflagrou operações de combate às facções criminosas. Isso é uma ação social muito importante. E, além disso, é um monitoramento permanente. E aqui, Kils, eu quero aproveitar esse momento aqui, tanto de vocês como do portal, para eu mandar um recado para as pessoas que têm envolvimento com a criminalidade, tanto na Grande Teresina como em outras regiões do Estado, mas de forma específica ou especial para você aqui do Parque Universitário. Hoje nós estamos retirando essas fechações. Delegado, o senhor fala numa ação específica em comemoração ao Dia da Criança, né, inclusive o senhor falava agora há pouco, com relação ao conselho, ao apoio que a Polícia Civil, a Secretaria tem dado às crianças quando veio uma ação de repressão na favela ou na periferia. Qual o pensamento que a Secretaria de Segurança Pública tem em relação à favela, à periferia, já que esse conceito mudou muito durante os dez anos com relação a essa situação de oportunidades e oportunizar? O Secretário de Segurança Pública, o doutor Chico Lucas, ele é uma pessoa extremamente preocupada com essas questões sociais, né. É tanto que foi criada uma diretoria na Secretaria para desenvolver essas ações. Hoje a Secretaria de Segurança Pública tem uma diretoria específica, né, que demonstra que a Segurança Pública do Estado do Piauí não está preocupada apenas com as ações de repressão, mas também com essas ações preventivas, ações sociais, principalmente esse processo de conscientização desses jovens de que a criminalidade não compensa. Facção criminosa só traz prejuízo, facção criminosa só traz desgraça. Então, vocês jovens do Parque Universitário, da Grande Teresina, no interior do Estado, não se aproximem desses criminosos. Eles não irão trazer nenhum benefício para vocês, só prejuízo para você, para seus pais, para seus outros irmãos, para a sociedade de forma geral. É por isso que o Draco vem desenvolvendo essas ações, inclusive conscientizando. Quando a gente deflaga uma operação, isso acontece especificamente na residência onde a gente foi cumprir as buscas ontem e os mandados de prisão, que a minha equipe estava presente, nós prendemos um filho, a mãe e o padrasto. E lá tinha outras crianças, tinha umas crianças, ou melhor, algumas crianças no mesmo ambiente. E a gente conscientiza, não apenas entra na residência, algema esses criminosos e retira. Não. Contextualiza para aquelas pessoas que estão naquela residência, por que eles estão sendo presos e a importância do não envolvimento com essa criminalidade. Então, o Draco tem essa preocupação, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, tem essa preocupação de trazer também essas conscientizações aí, essas ações sociais, para evitar a entrada de mais pessoas nessa criminalidade. E vou aproveitar o momento para deixar o recado, que se vocês retornarem com essas pichações, você, você, você que está nos assistindo, você que tem envolvimento com facção criminosa, aqui do Parque Universitário ou de qualquer outra zona da capital. Se vocês retornarem com essas pichações, se possível, ou se preciso for, a gente muda até a sede do Draco aqui para o Parque Universitário. Mas se voltarem com essas pichações, pode ter certeza, ontem nós prendemos 15. E outras operações que nós iremos deflagrar, o objetivo é prender mais pessoas em um número superior a essas 15. Então, fica o recado, não aceitaremos, em hipótese alguma, nem o retorno das pichações, nem outro tipo de ação criminosa, nem no Parque Universitário, nem em outra região. Então, fica o recado. Se você tiver envolvimento, o recado que fica é esse. Configure o seu despertador, porque nós iremos, com certeza, retornar aqui e iremos bater na porta de vocês que ainda ficaram em liberdade. Obrigado, delegado Charles. Eu volto com você, Renato, aí nos estúdios do Bom Dia, Meu Norte, mostrando essas imagens aí para toda a sociedade piauiense e todo o Brasil, acompanhando o Bom Dia, Meu Norte. Obrigado, querido. Olha, eu quero...